Vamos a nossa receita no ar, Marquinhos Calisto, meu irmãozinho ensinando você preparar um doce fácil. Ninguém nunca comeu nada igual, vamos lá! Pois é, nossa receita de família hoje pra dar início a esse quadro de culinária que a gente quer passar pra vocês de casa. As melhores receitas, os segredinhos que as pessoas têm, a gente escolheu uma receita da minha família. Esse aqui, ó, meu irmão Marcos, ele mesmo, capricha, né? O famoso docinho de amendoim, né, Kim? Esse doce, desde pequeno, a gente, quando a mamãe fazia em casa, né, a gente, ela fazia e depois escondia, porque ela dava só dois, três docinhos pra gente. E a gente procurava nos armários, na geladeira, todos os lugares pra gente achar. Eu falei assim, não, eu tenho que aprender a fazer esse doce, porque eu não aguento comer um só, dois, três, porque é muito gostoso, né? Então, a gente aprendeu e se aperfeiçoou, só não abrimos o negócio, né? E a gente vai dividir agora. Vamos primeiro aos ingredientes, vamos lá, é muito simples. Minha receita, o que seria? Seria meio quilo de amendoim cru, meio quilo de amendoim cru. Aliás, esse é o diferencial, o amendoim cru, que dá um gosto melhor do que o torrado, muito melhor. Tem que ser com essa casquinha assim, Cris, ó, porque é o que dá, depois vai dar... Gosto bom e a cor, né? Gosto de a cor do amendoim. É meio quilo de açúcar, tá? Se você for aumentar a receita, pra um quilo de amendoim, um quilo de açúcar e meio litro de leite. Uma boa panela, tem que ser uma panela, aliás, essa panela lá do Uba Oba, você encontra, olha só, uma panela firme, né? Uma panela grossa, né? Pra dar uma consistência bacana no doce. E uma colher de pau, que também tem lá no Uba Oba, aliás, tem tudo lá. Vamos então? Primeira coisa, você vai... É, a gente pega o amendoim, assim, pega um liquidificador bom, da Colomarca aqui, né? Lá na Carremarca tem, hein? Lá lá. Isso, aí você vai colocando o amendoim. Aos poucos? É, se o liquidificador for bom, como esse aqui, você pode colocar tudo. Se você colocar tudo, você vai ficar com essa dificuldade aqui, porque ele tem que moer totalmente, ele tem que triturar todo o amendoim. Ficar mais ou menos como esses do fundo aqui, ó. Ó, bem trituradinho. Você, depois de tudo moído o amendoim, em duas etapas ou em uma etapa, mas é melhor que faça em duas etapas. Você moa um pouco de cada vez, porque senão ele... O óleo do amendoim, né? Acaba grudando no fundo. É, ele vira uma brosta, uma pasta, né? Bem moidinho, então. Esse é o segredo, tá? Isso, aí você, os pedaços que ficaram assim, encaroçados, você... Dessolve. Dessolve com a colher. Ok. Aí depois, você vai colocar, né, pra essa quantidade de amendoim aqui, como é 500 gramas, tá? Com a quantidade de açúcar, tá? Meio quilo de açúcar. Meio quilo de açúcar. Pra meio quilo de amendoim moído cru, tá? E já vai colocar o meio litro de leite. Muitas vezes, né, a gente fala meio litro, mas é... Vamos ver nesse caso aqui, pode ser que falta, né? Falta... Mais um pouquinho, acrescenta um pouquinho. Ou às vezes sobra, né? Então, o grande segredo desse doce, tá na colocação do leite. Se você acrescentar demais o leite, ele não dá o ponto no final. Se você deixar faltar o leite, ele queima. Não é paçoquinha, gente. É um doce de amendoim como você nunca comeu. Ele fica em forma de paçoquinha. Fica em forma, só. Mas é um doce de amendoim. Então, aqui ele já deu uma textura. Ó, no caso, pelo que eu tô vendo aqui, tá faltando um pouquinho mais de leite. Então, o que a gente faz? Ó, pra ficar um doce que ele vai dar uma consistência, isso. Tá bom. Colocando um pouquinho. Então, ele tem que dar uma... Dar uma textura... De uma massa, assim, como se você estivesse fazendo uma sopa. E agora, o próximo passo? É, você dá uma experimentada, vê se ele... Ó, perfeito. Não tá faltando nem sobrando açúcar. Então, agora em seguida... Aqui você vai pra o fogo. Você vai levar em fogo. Quanto tempo, aproximadamente, Marcos? Pra essa quantidade aqui, é mais ou menos 50 minutos a uma hora. Mexendo sempre? É, não precisa mexer sempre. A hora que ele começar a ferver, quando ele começar a esquentar, ele vai começar a borbulhar. E se você não usar a colher, ele vai queimar. Então, você tem que estar sempre mudando o doce de posição pra lá, pra cá. Ok. Então, vamos ver como se faz agora no fogo. Isso. É. Essa etapa do doce aqui, ela agora tem que começar a mexer, entendeu? Então, você tem que estar sempre, ó, mexendo nas laterais da panela, assim, pra que o doce não gruda, porque daqui pra frente ele vai começar só a engrossar. Cada vez que ele engrossa, ele queima mais, né? Então, a colher de pola é essencial pra vocês terem sempre mexer no doce. E eu quero agradecer, fazer um agradecimento especial, né? A Casa Modular, especialmente as cozinhas italínia, né? Esse ambiente bonito que você tá vendo em casa, uma cozinha italínia. É, que você pode fazer seu projeto aqui também, na Casa Modular. E ter uma cozinha como essa, num preço super acessível. E são, assim, linhas bastante modernas e vai ficar sua casa mais chamosa, com certeza, tá? Aqui na Casa Modular. E ela vai agradecer também a Carremar, lá os eletrodomésticos modernos. Você encontra, com certeza, o melhor preço. Aliás, esse liquidificador A, desse modelo, arrojado e preto, que é o que tá usando agora, é lá também da Carremar. E a gente vai mostrar agora a finalização do doce, não é? Doce de amendoim muito diferente, uma receita da nossa família. Esse aqui já é o pronto que aquele doce fica. Ele tava tudo na panela, fica assim. Então, aqui ele já tá pronto pra você jogar sobre o granito, o mármore ou a mesa. Tá. E aí, no ponto certo, vai jogar aqui. Joga o doce, joga na mesa. Depois você, com as mãos bem limpa, né? Você vai espalhar ele sobre ele. Aliás, esse é o ponto segredo, né? Quando você faz isso, olha, ele tá fazendo o doce, preparando, e ele não gruda. O nosso quadro Receitas de Família pede a sua receita. Se você tem aquela receita gostosa na sua família, vamos dividir e fazer aqui no programa. Ele não concorre à geladeira Bosch, que a gente vai sortear no dia 29 de agosto, entre as receitas aqui, feitas no programa. Tá, Kim? É, mas eu queria concorrer, né? Porque o nosso desse aqui merece, né? Uma geladeira na da saída. Mas ele não vale. A gente só queria dividir com vocês uma receita que faz o maior sucesso lá em casa e pra minha família. E a gente mostra agora, então, a finalização do doce. Pronto, tá aí a receita. Uma delícia. Fácil, né, Kim? Muito fácil. Muito gostosa. E todo mundo vai adorar. Você pode experimentar fazer em casa e fácil, né? Fácil, 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 olha. Gostoso esse doce. Desde quando você tá fazendo ele, você vai experimentando. Termina, quer comer mais? Até o cinegrafista, o Hamilton, ali tá filmando e tá mastigando. E é assim, gente. A gente agradece mais uma vez as cozinhas italíneas, especialmente a Casa Modular, que revende aqui. Você pode fazer um projeto ou de cozinha ou de quarto, de escritório, qualquer ambiente da sua casa com a italínea. E, claro, né, a você aí que tá assistindo e acompanha a nossa receita, receita de família. A próxima pode ser a sua. Valendo uma geladeira Bosch, dia 29 de agosto. Esse é o grande sorteio, mas você tem que mandar a sua carta. Claro que sim.